Lanche catalão. Primeiro, pão. Pão pode ser ciabatta ou até uma baguetinha, tá? Aí, parte o pão. Abriu. Forma. Vamos fazer dois, né? Faz um truque pra deixar o pão focante, ó. Água. Agora, forno até dourar. Agora a gente vai pro molho, galera. Molho, três tomates bem maduros, ó. Esse aqui tá um pouco judiadinho, mas pode ser também. Corta a bundinha do tomate. Agora a gente vem aqui, ó. Parte do ralador é um pouco mais grossa, tá vendo? E vamos ralar os tomates. Pronto, galera. Ralei todos os tomates. Essas pelinhas aqui, ó. A gente expenha. Mate raladinho, ó. Se você quiser, você pode deixar ele sorando numa peneirinha. Aí você vai jogar sal e deixar a água ser expulsa do molho. Mas eu não quero. Eu quero esse molhinho mais úmido mesmo, tá? Então agora o que a gente vai fazer? Pra cada três tomates, um dente de alho generoso. Você pode ralar o alho num raladorzinho mais fino, tá? Alho ralado. Raladinho. E agora o que a gente vai fazer? Colocar bastante azeite. Eu tô usando o azeite terra-laruna. É um azeite espanhol. Uso um azeite de qualidade, tá, galera? A gente tem várias opções aqui no Impoli. Só dá uma olhada lá no nosso site. Entra com sal. Agora, galera, o molho pronto. Só dar uma mexidinha e provar pra ver se tá bom. Sal tá bom, mas eu acho que ainda falta um pouquinho de azeite. Pode caprichar mesmo no azeite, tá? Uma dica, galera. Presta atenção no azeite. Prova o azeite sozinho antes de colocar no molho, tá? Porque tem alguns azeites que tem notas muito amardas. E aí quando você coloca no molho, o seu molho vai ficar bem amargo e aí não é legal, tá? O bom também desse molho é deixar de um dia pro outro na geladeira. Sempre manter refrigerado porque ele azeda é muito fácil. Porque esse alho vai soltando e vai incorporando o sabor no molho de um dia pro outro. Fica sensacional, tá? Acredito que agora tá bom. A gente tem rúcula. O nosso pão deve tá pronto. Bem douradinho, ó. Vou até tirar da forma aqui pra ficar mais fácil. Ó o pãozinho, ó. Cucuradinho, rúcula, molho pronto. E agora falta um ingrediente só que a gente vai cortar aqui na hora pra vocês, ó. Que é o nosso ramon serrano, 12 meses, da Ramon e Segovia. Aqui o pão e vou cortar o nosso ramon. E ramon aí é critério de vocês, mas pode caprichar. Eu gosto de bastante ramon. Ó galera, última fatia. Bom, acho que tá bem caprichado. Eu vou cobrir o meu ramon aqui pra não deixar ele desidratando à toa. E agora a gente volta com essa tava pra cá, ó. E vai finalizar o nosso sanduco. Vou até abrir um caminho aqui pra vocês visualizarem. Nossa primeira parte tá aqui. Essa é a parte de cima, tá, ó. E essa aqui eu vou encher de molhinho, ó. Por isso que tem que deixar o pão bem sequinho, tá galera? Porque senão esse molho aqui vai umedecer muito o pão e o pão ficar molenga. Rúcula. Agora a gente vem aqui, galera, com a nossa banda de ramon. E só fecha o pãozinho. Olha que coisa linda, ó. Fala sério, hein. Galera, isso aqui tem um sabor surreal. É sério. Olha aí, galera.